Salve salve galerinha, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com os Comigo também, tudo bem, graças a Deus pessoal, palco do momento aí rapaziada, BR 040, sentido norte aí galerinha, vamos deixar a 040 aqui na frente, vamos pegar a MG 231, sentido Codesburgo rapaziada, Eu vou acessar a 135 lá na região de Curvelo galera, a gente parou comer uma pamonha, tomar um cafezinho e vamos dar sequência aí agora meus amigos, 16 horas e 53 minutos rapaziada, vamos pegar o acesso aí para a cidade de Codesburgo, MG 231 galera, Vou pegar aqui para Codesburgo rapaziada, deixar um pouco a 040 aí né, podia ir direto e acessar a 135 lá na frente, mas eu não vou não, eu vou sair aqui por Codesburgo meus amigos, Vamos ver como é que está essa via aí né, MG 231 rapaziada, convido os senhores aí a acompanhar comigo, mais um pequeno trajeto aí das nossas andanças pelas estradas e cidades do Brasil, 22 km de Codesburgo, meus amigos, pelo jeito a rodovia está excelente galerinha, Aqui o trânsito de caminhão é bem menor né galera, ali na 040 ali é pesado hein, até um entroncamento com a 135 lá, Limites de município para Opeba e Caetanópolis, Circuito Guimarães Rosa, Não vou retornar não dona Ana, vou seguir direto, Top hein, O asfalto aqui está maravilha, Vamos rodar aí até umas 18 horas né galerinha, Até escurecer aí, Caiu o dia, caiu a noite né, Mas eu não quero rodar a noite não, Estava pretendendo pernoitar lá por Buenópolis, mas acho que não vai dar tempo não, Talvez a gente pare um pouquinho antes aí né rapaziada, MG 231, Se todas as rodovias de Minas fossem assim né, Só que aqui é administrada pela concessionária ali, É com 135 né galerinha, Rapaziada tá frio hein, Cê tá maluco, É gelado hein, Olha que bonito galera, Que top, Pensa no frio que tá aqui nessas baixadas aqui galerinha, Tá gelando hein, Tá esfriando pra caramba, É amanhã cedo é, Saí de blusa, Capotado, 16 horas e 57 minutos, Nós estamos a 191 km de Buenópolis galera, Eu não vou até Buenópolis, Bom nada, Já foi-se o tempo que, Já foi-se o tempo que eu pilotava até altas horas da noite né galerinha, Não vale a pena não, Não tenho pressa, Tô tranquilo, Graças a Deus, Não há necessidade de, Não tem a necessidade de, De fazer loucuras não rapaziada, Que top essa rodovia aqui hein galera, Nossa excelente, 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 Mais meus amigos, Aí ó, Aqui abriu o solzinho ó, Já melhorou um pouco aí galera, Aqui tá frio hein, Agora que pega a sombra ali, Você tá maluco, Primeiro dia de viagem aí né galerinha, Vamos passar aí, Cinco dias na estrada, Vamos até Caetité, Brumado na Bahia, Depois a gente retorna meus amigos, A gente saiu de Jaguariúna, Hoje pela manhã né galera, Saí de lá por volta das dezesseis, Das dezesseis, Das seis e trinta da manhã galera, Saí de Jaguariúna, Saí de Jaguariúna, Seis e meia da manhã, A gente veio ali pela, MG 290 né, Ouro Fino, Borda da Mata, Até Pouso Alegre, Onde acessamos a, 381 galerinha Fernão Dias, Viemos aí pela Fernão Dias, Até a região ali de, Contagem né, Depois pegamos a via expressa ali, Acessamos a, BR 040, E agora estamos aqui na MG 231, Nos aproximando aí do município de Codesburgo, Meus amigos, Circuito Guimarães Rosa, Limites de município, Codesburgo e Pará Opeba, Cachorrinho ali ó, Coitado, com certeza soltaram ele aí, Só uma puta sacanagem né, A pessoa, Pega um animalzinho de estimação, E acha que é, Que é brinquedo né galerinha, Aí por motivos, Que a gente não pode julgar, Acaba abandonando os bichinhos aí né, Codesburgo a 10 km, Codesburgo, Codesburgo rapaziada, Codesburgo, 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 Vamos lá, Vamos, Levar os senhores aí, Pra acompanhar, Até a nossa chegada ali na, Cidade de Codesburgo, Rapaziada, É, Vai esfriar hein, Hoje pela manhã, Já tava frio, Agora já tá esse arzinho aí, Gelado, Pode se preparar, Que amanhã cedo vai, Tá pegando de novo o frio aí, Que bacana, é alto aqui né galera, Olha que região alta, Muito top hein, Ali na frente na 135, Na BR 135, A gente vai passar ali pela, Pelo circuito Serra do Cabral né galera, É um lugar bacana também viu, Que bacana também viu, A gente vai passar ali na frente da manhã, Que bacana também foi, Que bacana também vem. Eu vou passar ali na rua, Reduza a velocidade curva à direita Araçai, Codesburgo, siga em frente O pessoal aí está seguindo para Araçai E a gente vai seguir em frente, né galera? A gente vai tacar a marcha aí para Codesburgo Proibido caminhões acima de dois eixos Frio, galerinha, está frio 20 de maio, 20 de maio de 2023 17 horas e 6 minutos Codesburgo Fazenda Vista Alegre Que bacana, né galerinha? As estradinhas aí do interior do nosso país, né? Sempre tem uma paisagem diferente Às vezes é montanha, planície, cerrado É bacana demais, né? A diversidade que tem no Brasil A gente já está se aproximando aí da cidade, galerinha Cidade de Codesburgo Vamos ver, hein? Vamos ver se eu vou até Buenópolis Não sei, se eu tiver com coragem dá para pilotar Até umas 7 horas Depender da minha coragem com esse frio aqui, né galera? Estou muito afim, não É isso aí, rapaziada A gente está se aproximando aí do município de Codesburgo Anterior do estado de Minas Gerais, galerinha MG231 E essa placona aí Ó que top, galerinha Codesburgo Seja bem-vindo Codesburgo Terra de Guimarães Rosa E da Gruta E da Gruta Do Maquiné Vamos fazer uma foto aqui, rapaziada Fazer uma foto aqui Eu já volto aí, galerinha É isso aí, pessoal De volta aqui, galera Parei aqui Fazer uma foto, né? Entrada da cidade de Codesburgo, meus amigos Vamos tacar a marcha aí Sentido BR-135, galera Cidade de Codesburgo As banquinhas de café Lembra bastante o Nordeste Região ali de Norte de Minas Cidade top, hein, galera Cidadezinha bacana O que é isso aí? Um elefante Ui, que top Tamanho Vou tirar uma foto aqui Pra me mostrar pro meu filho O que é isso aí? Cidade de Codesburgo Codesburgo Visite a casa do elefante Bacana, galerinha Show de bola Nossa, olha que bonito, galera As paisagens, olha que top Anterior do Estadão Mineiro As montanhas, assim, pessoal Tudo Muito bacana, hein Finalzinho de tarde, galerinha Dezessete horas e quinze minutos Igrejinha lá no finalzinho da rua Proibido trânsito de caminhões Gruta do Maquinê Praça Miguelim Capela São José É bastante coisa aqui, hein, galera Bastante coisa aqui nessa cidadezinha Olha as esculturas ali, ó Olha essa igrejinha, galera Olha que bacana E essa praça aqui Portal do Grande Sertão Vamos fazer uma foto aqui, galera Parar, né Tem que fazer uma foto aqui O louco Que top, galerinha Deixa eu parar aqui Rapidinho, rapaziada Só pra mim Fazer uma foto aqui E vamos aproveitar Vou estar Finalizando o vídeo aqui, né, galera Gopro Gopro pare de gravar Gopro pare de gravar Gopro pare de gravar Gopro parei Fim Gopro parei Obrigado.